É nota 10. Nunca vi uma referência que não seja de dignidade, de admiração, de carinho e de respeito pela Anamela. Por isso, nesse meu final de vida pública, renunciei à presidência do MDB do Rio Grande do Sul, em caráter definitivo, e encerrei minha vida, o amplo de vida partidária. O Rio Grande do Sul tinha fechado a questão, que tinha que votar no Serra no segundo turno, e eu que votei na Marina no primeiro turno, na segunda não tinha nenhuma dúvida que ia votar na Sra. Dilma. E votei na Dilma. Como presidente, ficava muito difícil para mim não seguir a determinação na parte do partido. Então, eu já estava meio disposto a sair mesmo, larguei a presidência. Estou muito feliz de ter votado na Dilma, acompanhando o seu governo, na sua organização, nas horas complicadas do seu início, e vendo análises que se faz da diferença. Oito anos atrás, o Lula brilhando, percorrendo o mundo, lançando grandes nomes, grandes projetos, uma brilhatura total. E a Ieda, na sua singeleza, longe da imprensa, longe das viagens, preocupada em formalizar o seu governo. Eu tenho rezado muito, minha amiga Dilma, para que Deus te ajude. Deus te ajude na seleção. Não é fácil. Repara que Jesus Cristo, na hora de escolher o mais importante, ele errou. O secretário da Fazenda, o homem do dinheiro, ele foi escolher Judas. Foi para controlar o dinheiro, escolheu alguém que vendeu ele por 30 moedas. Então, não é tão fácil assim. Por isso que a tua concentração é importante. O fato de não teres feito manchetes, nem repercussão espetacular, nem buscar grandes notícias, nem percorrer o mundo, é importante? Acho que a tua amizade e respeito com o Lula é importante?